Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de matemática. A gente vai agora resolver uma questão bem interessante de geometria espacial da prova do Enem de 2022. Vejamos o que nos diz a questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 cm. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a... Então vamos lá. A gente tem um cone circular reto de altura 10 cm e diâmetro da base 8, né? Consequentemente, raio da base, que é metade do diâmetro, 4 cm, beleza? Então 4 cm aqui é a medida do raio da base. E aí nós queremos encontrar o novo raio da base, mantendo a altura aqui de 10 cm, ó, para que esse volume seja 19% menor. Então se aqui você tem um volume V, esse volume Vzinho menor terá que ser o volume V menos 19% de V. Se você tirar 19% de uma quantidade, vai sobrar justamente 81% dela. Então o volume Vzinho, o menor, ele tem que ser 81% do volume V original. E aí como é que eu calculo o volume de um cone? 1 terço de área da base vezes altura. Então esse volume pequeno vai ser 1 terço da área da base pequena. Qual é a área da base pequena? π vezes o raio dela ao quadrado. A área da base é a área de um círculo, π raio ao quadrado. vezes a altura, que é 10. Isso tem que ser igual a 81% de... Aí o outro também é um cone circular reto. Então o volume é a mesma ideia. 1 terço de área da base, π, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Perceba que aparecem alguns elementos em comum dos dois lados da igualdade, né? Nós podemos cancelar 1 terço aqui, eu posso cancelar com 1 terço. π, eu posso cancelar com π. E aí nós vamos ter aqui, eu posso cancelar esse 10 com um zero aqui do 10, né? E aí a gente vai ter que 10 do 100, desculpa, um zero do 100. E aí nós vamos ter que 10R ao quadrado é igual a 81 vezes 4 ao quadrado, 81 vezes 4 ao quadrado, dividido por 10. E aí quando eu passar aqui esse 10 dividindo, ele vai para o denominador aqui, né? E aí vai ficar 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Então R ao quadrado é 81, que é 9 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, dividido por 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Esse R não pode ser negativo, porque é uma medida relacionada a uma figura geométrica, né? Então esse R é positivo. Tirando a raiz quadrada do lado aqui direito, nós vamos ter 9, que é a raiz quadrada de 9 ao quadrado, vezes 4, dividido por 10. 9 vezes 4 dá 36, dividido por 10, 3,6. Então 3,6 é a medida que nós estávamos procurando. 3,60, que é como está escrito aí na alternativa C. Então a alternativa C responde corretamente essa questão. Com isso nós concluímos esse vídeo e eu volto a te encontrar na próxima oportunidade. Até lá. Tchau. Tchau.